Os seis cachorros estavam no bagageiro do ônibus em caixas improvisadas. O flagrante foi feito na BR-153 em Porangatu, região norte de Goiás. A viagem começou em Frutal, Minas Gerais e tinha como destino Viana, no Maranhão. Do trajeto de cerca de 2.500 quilômetros, só tinham sido feitos 800 quilômetros. Já estavam cansados, famintos, com sede, num local totalmente inóspito, inadequado para o transporte. Norte do estado, calor excessivo, provavelmente esses animais não conseguiram terminar a viagem vivos. O responsável pelo transporte dos animais era um trabalhador rural. Ele disse para a polícia que os cachorros eram de um casal que estava de mudança, mas que seguia viagem em um carro particular. O homem foi encaminhado para a delegacia e os animais para um abrigo da cidade. É uma infração considerada média, né? O motorista vai pagar por essa notificação, mas o mais importante é que ele não tenha a sua atenção tirada do trânsito. Porque o animal, você não tem como dividir a sua atenção, o seu carinho, quando ele passa a ter atitudes diferenciadas. Além do que, colo e entre as pernas, o mesmo, o motorista não é o local ideal para transportar. De acordo com esta delegada, que investiga crimes contra animais, o responsável pode ser indiciado por maus tratos, que prevê de dois a cinco anos de prisão. Entretanto, ela explica que cada caso precisa ser analisado de forma individual. Eu acredito que um animal que seja transportado em um bagageiro de ônibus sofre, tem um sofrimento, nem que seja o térmico. Mesmo que ele tenha água, que ele tenha paradas, que ele desça, ele vai sofrer ali com o calor. Porém, a gente tem que analisar a responsabilidade, a vontade do tutor em provocar sofrimento nesse animal. Porque esse tutor está condicionado às regras da NTT. Talvez ele não tenha outra forma de transportar esse animal. A Agência Nacional de Transportes Terrestres determina que os animais domésticos precisam ser levados dentro de caixas adequadas, com espaço para que eles possam respirar e se movimentar. Caso a viagem seja feita dentro de ônibus ou no bagageiro, é preciso seguir as normas de segurança da própria empresa de viação. No caso de transporte veicular, também precisa ser na caixa e com cinto de segurança. O cinto de segurança é uma coleira que você coloca no animal, no peitoral, geralmente aquele peitoral no corpinho dele, não só no pescoço, porque acaba puxando bastante, incomodando. E ele vê um cinto de segurança onde ele trava na coleira do animal e trava no engate do cinto de segurança. Esse é um tipo de transporte que tem um sistema de ventilação melhor. Ele tem uma circulação de ar melhor, então o animal fica um pouco mais confortável. Lógico que um animal de grande porte não caberia num transporte desse. Então, é isso que vocês têm que procurar quando vocês forem comprar uma caixinha de transporte. O Mike, de apenas 10 meses, é o companheiro de viagens da Elizabeth. A Beth sempre usa cinto de segurança. Você vai viajar com o animal, você tem que ter segurança como se fosse uma criança. Uma criança você não vai deixar ela solta no carro, né? Então você vai colocar o cinto de segurança. Então hoje existem todas as coisas para que o seu animal viaje com segurança.